Bom, esse era um vídeo que eu não queria gravar. Na verdade, não agora, não no estado que isso aqui tá agora, mas chegou a hora. Enfim, a gente tem que começar porque senão essas histórias vão ser esquecidas. E esse vídeo é o vídeo que eu vou contar. A história do carro que me fez abrir a vanguarda, onde tudo começou. A minha história com importados europeus começou neste carro aqui. Não exatamente neste carro aqui, mas no que sobrou deste carro que você tá vendo agora. Enfim, vamos começar essa história. Mas antes, se você é novo por aqui, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações. Se você gosta de histórias tristes, assim como essa que eu vou contar agora. E não esquece de deixar a curtida pra ajudar a gente. Talvez tenha um projeto aqui. E se vocês gostarem desse vídeo, desse carro e dos potenciais de projeto que nós temos aqui. Talvez a sua curtida vai fazer com que a gente leve isso pra frente. Tudo depende de você. Então deixa a curtida, se inscreva e vem com a gente. Então vamos lá. A gente tava mais ou menos... A gente não. Eu estava mais ou menos lá por volta de 2006. A minha família já tinha um carro que eu dirigia. Meu pai não usava o carro no dia a dia. Minha mãe só ia pra supermercado. Sobrava lá. Era um Vectra manual. Enfim, tinha entrado na faculdade. E vem aquela hora que você começa a se apoderar dos bens da sua família. Pra uso próprio, pra benefício próprio. Mas eu confesso que o Vectra já tava... Assim, você olhava pro Vectra e você via aquele pedigree da GM já desde essa época. E aí eu falei, puxa, quanto que tá valendo o Vectra? O que eu poderia comprar com isso? Basicamente, resumindo bem a história, começou assim. E aí, um certo dia, eu estava no meu trabalho, no banco alemão, no Deutsche Bank. Já tinha tido uma experiência memorável na estrada, uma vez, com o próprio Vectra, sendo perseguido por uma outra BMW. Tinha ido pra BMW pra ver se eu tinha capacidade de comprar a Série 1. A Série 1 era basicamente o dobro do Vectra. A gente tava falando naquela época ali por volta de uns 60 mil reais. A Série 1 era mais de 120 mil, na verdade. Mas, enfim, era uma Série 1. Mas, enfim, não consegui comprar esse carro, fui atrás de BMWs velhas. E aí entrei num mundo mágico, maravilhoso, de carros que a gente nunca ouviu falar, nunca via na rua, principalmente naquela época. Mas que você olhava os packs, você olhava as fotos assim no Google, na internet, você falava, nossa, será que tem esses carros aqui? E um deles foi uma BMW M5, que eu comecei a achar lá por volta dos 34 mil reais. Eu lembro de um anúncio no Mercado Livre que me mostrou uma BMW M5 por 34 mil reais, metade do preço do Vectra. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu posso vender o Vectra, compro uma M5 e ainda sobra metade do dinheiro. Ótima ideia, não? Bom, lógico que eu tava entrando num mundo de um carro super esportivo, pra época pelo menos, super raro, que tinha pouca informação no meio de manutenção brasileiro aqui, as oficinas não sabiam mexer com esse carro, ou as poucas oficinas que sabiam mexer com esse carro, cobravam o preço necessário, né? Mas enfim, eu acabei fazendo essa loucura, acabei não comprando aquele carro, comprei uma outra que tava em melhores condições, ainda bem. Economizei muito nessa questão de escolha do carro da onde a gente ia partir. E a partir de então começou toda uma história que eu tive com esse carro. Muita gente... Eu lembro na época que no meu grupo de amigos, né? Eu não tinha nenhum gearhead. E quando eu parei de aparecer com o Vectra, que era um carro normal pra época, era apenas um sedã, inclusive meus amigos falaram, nossa, por que você anda com esse sedã? Compre um hatch. Eu falei, por que eu vou comprar um hatch se eu tenho mais porta-malas com o sedã e o sedã mais bonito? Enfim, existia uma distoância e eu não andava necessariamente num mundo de gearheads. Aí quando eu apresentei com a M5, aí eu cheguei assim, olha, a gente tem aqui um seis em linha de competição, um câmbio manual de seis marchas, nós temos uma suspensão adaptativa e tudo que os caras olhavam, nossa, o cara comprou a BMW. Bom, ali eu percebi que eu estava no grupo errado, ou pelo menos as pessoas com as quais eu convivia não tinham a mesma visão que eu tinha desse carro, que era maravilhoso, que tinha uma configuração excepcional, tinha o triplo de potência do que eu tinha lá no Vectra, num pacote, enfim, tudo nesse carro. Isso era uma época que as pessoas, as fabricantes anunciavam que o carro tinha sensor de estacionamento, tinha retrovisor rebatível, enfim, eu já tinha tudo isso, pelo mesmo pacote. Era aquela coisa, como assim que ninguém percebeu isso ainda? Mas daí começam os problemas, e aí vem toda a história que cria a própria vanguard, que eram os problemas que eu comecei a ter com esse carro, em relação à idade dele e a própria quilometragem. Já era um carro de mais de dez anos na época, e a primeira viagem que eu fiz, por exemplo, quebrou a bomba d'água, e eu estava a 400 quilômetros no interior de São Paulo, na Anhanguera, e consegui chegar, consegui voltar. Eu lembro que na época eu estava numa fazenda, cheguei a desmontar para ver se eu via de onde estava vazando a água, porque realmente tinha baixado o nível do enriquecimento, apareceu a mensagem lá no painel. Desmontei tudo aqui na parte da região e não consegui achar. Na verdade, o vazamento estava por debaixo de umas capas que eu realmente não ia conseguir acessar lá naquela região, mas ali eu já começava a querer cuidar do carro, afinal, é um vazamento de água, que às vezes pode ser uma mangueira, uma conexão, uma abraçadeira, coisas que eu poderia resolver ali. E esse foi o intuito, e sempre foi o espírito de quando eu comprei esse carro, ele vai dar problema, e eu vou resolver eles, eu vou resolver eles, ou pelo menos assim eu achava. Enfim, 34. O capô ele abre para frente. Que nem do Opala. É quando a gente abre, tem os seis cilindros aqui também, que nem no Opala, mas esse aqui ele é um pouquinho diferente. Então dá uma olhada nesse cofre do motor, como é que você não pega um carro com um motor desses, né? Enfim, lembrando que o Vectra, por exemplo, nunca teve um sensor de nível de arrefecimento que nem a gente tem ali, ó, no reservatório, né? E a BMW a gente já tinha isso. E aí, a partir daí, a gente via essas diferenças, né, do carro, enfim, ele me avisou que o nível estava baixo, saí desmontando tudo aqui na frente. E lembrei que nessa época, na verdade, eu estava terminando um curso de comunicação, e eu trabalhava no banco alemão. Eu não era um mecânico, né? Mas, enfim, tá aí o desafio. Eu desmontei tudo ali na região, dei uma olhada aqui nas mangueiras. O vazamento, na verdade, estava pela bomba d'água aqui embaixo, mais ou menos aqui na mesma linha do centro da própria hélice, obviamente, né? E eles corria pelo bloco, assim, enfim. Cheguei a voltar para São Paulo, né? Com o carro, com a temperatura oscilando, eu vinha completando. Não recomendo, não faria isso hoje em dia, mas foi parte, eu acho, do aprendizado da época, né? E aí, depois, eu também aprendi outra coisa, que não adianta só força de vontade. Aqui tem que ter um pouco de conhecimento, muitas vezes você tem que ter estrutura. O próximo problema que eu tive nesse carro, por exemplo, foi o atuador da embreagem, que estourou um dia antes de eu viajar com ele para o Rio Grande do Sul. Motivo pelo qual também eu comprei esse carro. Enfim, nem para sangrar o atuador que estava cambaleando, estava quase nos seus finalmentes na garagem, com um macaquinho e dois, não dava, não dava. Enfim, aí começaram as histórias de frustração com o carro, né? Quando ele quebrava e eu não consegui usar. Principalmente ou sobretudo, que nem a Lady Murphy diz, que é na pior hora, né? Enfim. Bom, falando um pouquinho mais do motor aqui, esse daqui é o S38B38, o último seis em linha da história da BMW, que eu falei que eu ia mostrar aqui no canal. A gente mostrou lá o S54 na M3, mas lá era 3.2. Aqui é 3.8 litros, né? Ainda não chega no 4.1 do Opala, mas aqui a fábrica estava falando já nos seus 340 cavalos, né? De época, 1995, um pouquinho menos no nosso padrão hoje. Mas, enfim, 340 cavalos. Peraí. Você está vendo essa parte da frente aqui com o motor inclinado, né? Essa tampa de metal com o M-Power protegendo as bobinas aqui embaixo, que só no 3.8 elas eram individuais. Você está vendo aqui, ó, todo o mecanismo do acelerador do carro, né? Está bem quente aqui, inclusive. Você está vendo os corpos de válvulas individuais, mas dá uma olhada desse lado com o pleno, com o M colorido. Enfim, todos os ângulos que você olha esse motor, ele é bonito, né? E também entrega um ronco, assim. Eu tirei um ressonador que tem ali na dianteira, porque aí a gente começa a escutar um ronco da parte de admissão desse carro, que eu ainda vou mostrar nesse vídeo. Mas, enfim, um motor 6 em linha relativamente simples, mas com um pedigree, né? Uma origem no M88, que era um motor de competição lá, que a gente vem lá desde a BMW M1, né? De 1970, lá, aquela que parecia uma Lamborghini. Esse é o último, cara. Morreu aqui essa família de motores. O S50 que vem depois não tem nada a ver com esse cara aqui. Mas, enfim, um senhor motor. E relativamente simples para os padrões da época. Talvez não com o Família 1 da GM, mas... ele era bem maior também, né? Os comandos, assim, ó, parecem umas pirâmides gigantescas, a parte de levante desses comandos. Mas, enfim, né? Muita gente na época tinha medo disso tudo, né? A complexidade, achar informação técnica, né? As oficinas estavam parando de trabalhar com carburador naquela época, né? E existia um limbo aí, né? E, enfim, foi tentando consertar esse carro e utilizando e passando por alegrias e frustrações também que, no final, me fez entrar numa oficina, a oficina que eu levava esse carro para fazer algum serviço e virar sócio, virar um administrador e começar a ver o outro lado, né? Da administração de um negócio de mecânica, né? E foi esse carro, foi consertando esse carro, foi desmontando esse carro na garagem, foi pesquisando. Chegava o fim de semana, o que eu ia fazer? Eu ia ver o que dava para fazer nesse carro. Ou seja, esse negócio de detalhamento, ficar com o pincelzinho no carro, não existia nessa época. Eram coisas mais físicas, ou pelo menos foi esse lado que eu tive, né? E fazendo um planejamento, uma planilha, né? A maioria do meu orçamento ia tudo em gasolina. Na época, a pódium era 2,60. Eu lembro que eu abastecia lá na volta de Itu, peguei muita estrada com esse carro. Cara, tem muita história aqui, né? Mas tem uma história que é também transformadora. Bom, na verdade, o motivo que me fez comprar e gostar de carro era uma viagem que eu sempre fazia para o final do ano, para o Rio Grande do Sul, onde eu tenho parte da minha família, certo? e eu tenho uma casa lá e, basicamente, enquanto os meus amigos iam para a Disney, eu entrava no carro do meu pai e ia para o Rio Grande do Sul. Quando chegou a hora de eu começar a dirigir, a primeira coisa que eu queria era um carro que me desse essa alegria. A viagem começava em São Paulo e não quando eu chegava no destino, né? Enfim, as férias começavam assim. E talvez foi isso que me fez atrás de carros de estrada. E esse é um pouco do meu perfil, né? Eu não sou necessariamente um preparador de projetos milaborantes de 3 mil cavalos. Eu não sou um modificador de carros de suspensão para eles andarem rebaixados. Eu não sou um cara de perequetetes, de ficar botando um monte de reloginho no carro e neon, essas coisas. Não são esses os meus estilos. Não sou drifiteiro, né? O meu estilo é viagem longa, rodovia, muitos quilômetros e uma boa média de velocidade. Esse sempre foi a coisa que me atrai na parte de automóveis, pelo menos. Esse carro era um senhor estradeiro, diga-se de passagem, né? Principalmente para a época, né? Bom, foi numa dessas viagens que eu estava fazendo, eu e um amigo. Eu lembro que eu estava descendo em Guaruva, ali na parte onde a 116 você pega o acesso para entrar no litoral ali de Santa Catarina. Você muda da 116 para a 101. Tem essa estrada ali em São José dos Pinhais. E aí tomou um caminhão e travou a estrada inteira. E até o pessoal do resgate chegar e tirar o caminhão da pista, foram umas duas horas. E eu estava no meio da viagem ainda. Cheguei a dormir, né? Esperando o socorro chegar. E aí assim que liberou, ainda estava chovendo bastante, né? Liberou a saída, começou a liberar os carros por conta gota, assim que eles tiveram conseguindo desobstruir a estrada. Eu voltei, dirigi o carro e tal. Estava com eu e meu amigo conversando, chegando quase ali no final da serra mesmo. E de repente, eu perco a traseira do carro. Acho que numa troca de marcha. Eu estava bem distraído. A grande verdade era essa. Esse carro, ele de eletrônica, ele tem só o ABS. O acelerador, ele é por cabo. O diferencial traseiro, ele é blocante, né? E não tem nenhum controle de estabilidade. E a verdade é, se você não está atento aqui, se você não está esperto, o diferencial pode pegar, né? Enfim, acontece o que aconteceu comigo. Eu perdi o controle do carro na chuva, descendo a serra e acabei escorregando, batendo de costas. O carro chegou a virar, né? E acabei batendo de costas e o carro capotou. E ali acabou a história dessa M5 que eu venho contando até então. Bom, essa época, eu ainda estava trabalhando já naquela primeira oficina e eu já estava pensando em abrir a Vanguard, mas não abri. Peguei o que sobrou do carro. Na verdade, eu virei o carro de ponta cabeça e perdi tudo que estava dessa linha para cima. Dessa linha para baixo, eu tinha todo o interior de couro estendido especial da M5, inclusive com os painéis de porta. Eu tinha todo o chicote, toda a eletrônica. Eu tinha o motor, eu tinha a transmissão, eu tinha a suspensão. Enfim, eu perdi daqui para cima. Esse carro ficou encostado durante muito tempo, foi para um estacionamento ou a carcaça dessa M5. Nesse meio tempo, logo em sequência, eu abri a Vanguard. Já acontece a história em alguns podcasts. Ele ficou encostado durante muito tempo, essa carcaça ficou encostada durante mais ou menos uns três anos, pelo menos. Bom, o carro que me fez entrar no mundo e gostar estava... tinha acabado, na verdade. Mas eu ainda tinha algumas partes dele. E aí, com a oficina aberta, a Vanguard no início não tinha muito um fluxo grande de carros. Eu tinha tempo ocioso. E aí, eu comecei a ver uma oportunidade. Puxa, estou com tempo ocioso, estou aqui parado. Se eu estivesse mexendo nesse carro, eu já poderia estar tentando não consertar, mas fazer alguma coisa com aquilo que eu tinha. E depois, caiu a ideia de pegar uma outra E34, uma outra BMW série 5. Vale dizer que a BMW E34 M5 é a última M5 fabricada à mão. Ela saía, ela era construída numa outra fábrica da BMW, numa outra cidade. Mas o que eles faziam é, eles pegavam os carros de linha, pegavam especificamente a 535, botavam esse carro que estava no meio da linha de produção ali, num caminhão semi-desmontado para ele ser montado na fábrica da M, ganhar o motor, ganhar a suspensão, ganhar o chicote, enfim, ser montado lá e tudo feito à mão, sem robôs. Essa foi a última M5, foi produzida dessa maneira. E de certa forma foi o que eu fiz nesse carro aqui. Eu peguei uma outra 535, achei uma outra, depenei ela, depenei mesmo, deixei o carro na lata, corrigi alguns pontos de ferrugem que essa outra carroceria tinha e vim começando a transplantar a M5 inteira, desde o chicote, a parte interna de acabamentos, enfim, montei o carro de novo em cima de um chassi de uma 535. Então, de certa forma, com peças de M5. Então, de certa forma, isso aqui é uma M5 com uma mão de obra brasileira, talvez, não, alemã, de bigode. Bom, e a partir daí vocês já conhecem mais ou menos a história, a Vangard continuou crescendo e esse carro sempre ficou na nossa sombra. Eu nunca terminei ele, na verdade, e nesse meio termo ainda ele ficou mais encostado até que o meu pai começou a utilizar bastante o carro. Talvez eu teria feito diversas coisas diferentes de como eu fiz naquela época, cheguei a abrir o motor por ele ter virado para o ponta cabeça, já estava lá com seus 70 mil quilômetros, falei, vamos abrir, já estamos aqui mesmo. Cheguei a abrir, pistão para 0,20, trabalhei com os pistões originais, totalmente desnecessário, hoje a gente tem tanta coisa melhor do que os originais ali em termos de miolo, mas o carro, assim, também a lata que a gente utilizou, daquela 535, ela, puta, é essa aqui até hoje, essa aqui é a pintura da 535, não é a mesma cor, essa daqui é uma Diamond Schwartz, a M5 originalmente era uma Cosmos Schwartz, que não é esse preto tão cinza assim, era um preto mais, que nem da 850, a minha 850 CSI era a mesma cor a M5 tinha lá, e você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada aqui no vídeo da 850, que foi um carro que eu comprei durante a montagem desse daqui, eu estava já terminando, esse carro já estava quase que rodando, enfim, já contei essa história, dá uma olhada nesse outro vídeo, esse vídeo agora é desse carro aqui, e hoje eu olho para todos os painéis desse carro e está precisando de carinho, porque a maioria aqui na frente está tudo pintado, mas enfim, dá uma olhada, isso daqui é a série 5 mais bonita da história, a E34, na configuração melhor, que é a configuração inicial antes do facelift, que é com essas gradinhas menores aqui, que inclusive já estão um pouco fora de centro, eu preciso dar uma olhada aqui, enfim, isso aqui já estava meio torto, esse carro já tinha tomado alguma porrada na dianteira, esse para-choque aqui é o da M5, o que sobrou dele, foi feito um reparo e dá para ver até a linha aqui do reparo, o certo seria trocar, pintar, está com massa aqui por baixo, provavelmente pelo mapeamento que a gente tem, a superfície está horrível, esses plásticos são todos tortos, esse carro está com uma pequena batida aqui, veja aqui, enfim, precisa de carinho, mas esse é o para-choque da M5, a gente tem a captação de ar aqui do motor, uma delas, a gente tem esses faróis de neblina com os elipsoides e a gente tem essa saia na dianteira que dá um queixo para o carro, e olha essa dianteira com esses faróis redondos, essas grades na horizontal, aqui eu troquei o piscar, ele era laranja originalmente, a gente geralmente põe esse branco aqui, mas o preto com laranja também fica bonito, ficou velho numa época e hoje ele não é mais velho, ele é antigo ou clássico, a gente voltaria talvez o laranja, aquele badge da M5, originalmente a minha M5 era 95, então ela já estava com facelift, com uma grade um pouco maior aqui, que eu acho que quebra completamente a linha desse carro, e as linhas desse carro são maravilhosas, BMW trabalhou com um italiano e começou os primeiros designs desse carro, as primeiras linhas, e eu parava esse carro no posto, lá no meio dos anos 2000 e muita gente vinha me perguntar, nossa, que carro bonito, que clássico, os caras não sabem nem o nome do carro, que BMW é essa, e era impressionante os elogios que a gente recebia de uma E34, que é linda, que é eterna, aí olhando a E34 aqui de lado, você tem o final dessa linha aqui, que o paralama dá uma avançada e aí a gente termina nesse bico frontal do carro, aí a gente vê aquele aplique do para-choque aqui, a E34 normal ela terminava aqui, a M5 era um pouco mais queixuda, e aí vem com as saias laterais também, que a M5 tem, essa aqui veio do outro carro, as saias aqui que dão um corpo maior, e aí eu olho para essas coisas e aí eu começo a ver os painéis desalinhados, isso porque eu tive que fazer uma adaptação, eu passei tudo o chicote da porta do modelo 95 dentro do modelo 91, se não me engano que era desse carro original, e tive que fazer umas adaptações e nunca tive tempo para terminar esse carro, na verdade, porque ele sempre foi feito nas horas vagas que estavam cada vez mais escassas, e coisas que, é aquela frase, em casa de Ferreiro o espeto é de pau, essa frase ela tem um fundo de verdade, que está aí, esse é o espeto de pau, que precisa de carinho, precisa de mais dedicação, mas que a gente, você quer ter uma ideia? Eu viajei com 850 no final do ano, certo? Janeiro, nós estamos em maio, eu vou contar essa história em um outro vídeo, mas o carro está desde janeiro parado para eu corrigir um problema que eu tive na viagem, ainda vou gravar esse vídeo, o carro está parado, casa de Ferreiro o espeto é de pau, mas continuando aqui com a M5, uma das coisas que me incomodam aqui, esse friso cromo, que na M5 original a que eu tinha ele era na versão preta, coisa simples de resolver, mas está aí até hoje, os espelhinhos também são da E34, eu perdi os dois na capotagem, as rodas, as rodas na verdade, essas não são as rodas da M5, essas daqui são as rodas da 850 CSI, que eram lá, o aro 17, a M5 tinha vindo com o aro 18, a CSI por ser um carro maior, acabaram, eu acabei trocando as rodas entre os carros, mas essa roda também era original no M5 em anos anteriores, que são chamadas as Throne Stars, e dá uma olhada, assim como o carro está todo imundo, a roda também, a pastilha, enfim, sai um pó desgraçado aqui dessa pastilha, a pastilha é boa, a pastilha é uma pagina, mas, enfim, aí as rodas estão com esse acabamento adiamantado por fora, e aqui a calota, isso aqui na verdade é uma calota, foi pintado com prata HP, esse carro fica muito mais bonito limpo, mas nem tanto, porque a pintura está meio queimada, e aí os pneus, os pneus são da CSI, são pneus de 2005, eu estou rodando com os pneus da CSI, de quando eu comprei, que já eram antigos na época que eu comprei, e está nesse carro, cara, é um 245 4017 aqui na dianteira, cara, está na hora de comprar pneu para esse carro, espera um pouquinho aí, mano, espera aí, espera aí, não é possível, agora que eu vi que é 2005, velho, vamos lá, pneustore.com.br, vamos ver o que a gente acha aqui, 245 4017, Pirelli Cinturato P7, Bridgestone Potenza 001, baixo custo, Continental Aro 17, Marshall Dunlop, Hankook, Kunho, Aelos, Aelos, Michelangu, Deer, Michelangu, Bridgestone, dá uma olhada na quantidade de opções que você tem, de todos os custos, certo? Vamos de Continental, esse carro já está com Continental, compraram o jogo com quatro pneus, eu quero, 6 mil de compra, a gente põe o CEP da Vanguard, e o cupom do desconto, você já sabe, é o cupom nada mal, tudo em maiúsculo, cupom inválido, porque eu digitei errado, para R$4,900, nada mal, finalizar compra, está certo, agora é só esperar chegar, e eu trocar, cara, esses pneus estão, agora que eu estou vendo, estão ressecadíssimos, e não é à toa, a tocada do carro está uma, vou falar ainda durante esse vídeo, mas vou continuar aqui na lateral de novo, que ainda não terminou, os pneus são 2005, mano, no final, ainda falando da lateral, a gente consegue ver na lateral do carro que a série 5, essa daqui é uma série 5 do tamanho ideal, certo? Cabe cinco pessoas aqui atrás, confortavelmente, mas não é aquela barca gigantesca, que virou a F10, por exemplo, lá em 2011, e dá uma olhada também nessa época, quando a gente tinha aqui o que a gente chama de estufa, ou Greenhouser, tamanho da janela para o restante do carro, a gente ainda tinha janelas bem grandes, com campo de visão grande, aí eu olho esse carro aqui, eu estou vendo que não tem o para-barro ali na traseira, isso me incomoda de um jeito que você não faz ideia, mas enfim, se for somar tudo que está me incomodando aqui, tem uma raspada aqui, e aí a gente pega aqui também o para-choque traseiro, que era da M5, a gente tem esse aplique, vamos dar uma olhada aqui atrás, dá uma olhada nessa traseira, essa traseira, nossa, ela é eterna, ela é meio chapada, aí vamos aqui, de cima, primeiro a gente tem esse aerofólio, e esse aerofólio, na verdade, ele vinha em todas as M5s que vieram para o Brasil, era um acessório original, mas, os caras botaram, agora eu não sei se isso foi a concessionária ou o dono antigo, mas eles botaram um brake light que ligaram o chicote, depois eu vi um chicote ligado aqui na lâmpada traseira, um brake light de LED, e, cara, não ficou ruim no final, eu achei durante muitos anos que isso aqui era o original do carro, até que eu fui pesquisar depois que eu bati o carro, e aí eu vi que isso aqui não era o original, eu vi todo o processo, quando eu desmontei esse aerofólio aqui por embaixo, que os caras utilizaram bastante massa para fazer o serviço, mas no final não ficou ruim não, não ficou ruim, e aí casou com toda essa horizontalidade que a gente tem aqui, que define a traseira desse carro, olha todas essas linhas, e aí a gente tem essa faixa, com o BMW, que esse BMW não é original, ele já está amarelado, já está todo craquelado, enfim, e aí a gente tem as lanternas em L, e aqui eu gostava na M5 que eu tinha as lanternas em brancas, essa E34, A535, ela estava com esse filme preto aqui no pisca, no superior, ok, aí eu adicionei o refil de placa aqui de plástico que vai por detrás, dá um volume maior, não fica com a lata aparecendo, aí a gente tem aqui o para-choque, na M5 anterior eu tinha os sensores de estacionamento lá, aqui eu só tirei os sensores e estava, enfim, foi tapado de qualquer jeito, a verdade é essa, depois eu ia ver isso, e ficou assim durante anos, está até agora, aí a gente tem essa tampinha aqui, quantas vezes, acho que eu perdi umas duas vezes essa tampinha no original, agora ela está bem presa, não vai sair a tampa do reboque, para a gente gastar o gancho, e aí o dono anterior da M5, acabou, quando eu comprei a M5, ela estava com diversas modificações de velozes e furiosos, então ela tinha neon, ela tinha uns LEDs roxos, tinha uma antena de tubarão com um LED vermelho, e aqui ele tinha posto duas ponteiras gigantescas, mais de duas polegadas, de quase três, talvez, duas e meio, e dentro da ponteira tinha LED, enfim, tirei, botei essas mais normais aqui, agora estão pintadas de preto, mas ficou aquele buraco que ele fez no para-choque original, para acabar aquelas ponteiras maiores, mas, enfim, é o mesmo para-choque lá da M5, que também precisa fazer uns reparos aqui, nessas faixas, nossa senhora, como tem coisa para fazer nesse carro, enfim, ainda falando da traseira, a gente vê, eu via na época, lá nos anos 2000, esse carro com aqueles pneus mais largos na traseira, aquele angulo de câmbio um pouquinho mais negativo, típico das M's, com esse para-choque, uma ponteira dupla, esse aerofólio, cara, era um carro maravilhoso nessa época, as rodas com as talas um pouquinho maiores aqui na traseira, eu era apaixonado por ver esse carro, você estacionava assim ele no shopping, aí você saía e dava aquela olhada assim, você olhava para isso e é, da hora. E aí a gente veio para o interior, esse carro era numa configuração preto com preto, e a gente entrava aqui, eu tinha couro, couro na época era um opção caríssimo, o Vectra tinha banco de tecido, por exemplo, e esse carro já tinha um couro, mas não era qualquer couro, era um couro napa, né, bimbers arrogantes da época, falavam, não, tem couro de nepe, né, é, esse aqui tinha couro de nepe, mas um couro super macio, né, que já estava craquelando naquela época, era um banco com ajuste elétrico, né, até o encosto de cabeça era, agora ele não vai para baixo, para cima vai, até o encosto de cabeça era elétrico, tinha banco com memória, e banco semiesportivo, semiconcha, com esses apoios laterais, que, e a espuma na densidade certa, né, cara, esse carro vestia de um jeito, assim, ele sendo mais, é uma série 5, mas não é um navio, né, é mais um barco mesmo, o tamanho ideal, ele vestia muito bem, e aí a gente caía aqui para a parte do volante desse carro, enfim, era um volante mais antigo, com esses, com essas quatro pontos, mas tinha esse airbag todo detalhado, aí a gente ainda não tinha o símbolo da BMW aqui, colorido, né, mas tinha já as costuras coloridas da M, né, assim como todo M, e esse carro também, todo o interior do carro, ele vinha com opcional de couro estendido, então a gente tinha couro aqui nas portas, com a costura, os painéis de porta também eram de couro, né, cara, o cheiro desse carro, o cheiro que a gente tem aqui, você deixa esse carro assim, com a janelinha aberta, assim, só um pouquinho, e aí você vem e passa por ele, está estacionado, você passa por outro lado dele, você vê um cheiro no ar, esse carro exala um cheiro, um perfume muito característico, muita gente chama que, ah, é um perfume de giz de cera, né, os crânions, os americanos, certo, pelo menos, e é, lembra muito mesmo, é um perfume muito gostoso, né, olha as coisas, que eu estou falando nesse vídeo, mano, deixa eu entrar aqui, e aí eu tinha esse carro com um ar-condicionado dual zone, que era um outro opcional, né, o Peugeot 307 cobrava mais, para um ar-condicionado dual zone, e aqui eu já tinha esse ar-condicionado dual zone, que é um misto de botões analógicos, né, com rodas, mas essas rodas, elas têm as indicações de temperatura, existe um sensor de temperatura aqui, escondido nessa gradinha, aí eu botei esse rádio aqui também, que era um rádio que combinava com o computador de bordo do carro, as mesmas letras que eu tenho aqui, estão no computador, eu acabei de descobrir que esse computador, ele está desligado, ele não está funcional, não consigo dizer o porquê, mas aqui a gente tinha basicamente as mesmas funções, que eu mostrei lá no computador de bordo da série 8, da 850, que é da mesma época, mas esse aqui era um menorzinho, né, e aí essas letras casam com esse daqui, só que esse aqui era um rádio que já tinha Bluetooth, né, enfim, e aí a gente tem todo esse painel já mais inclinado aqui, para o motorista, com tudo aqui ao alcance da mão, né, e a tua mão fica muito aqui, eu tenho uma manopla de câmbio aqui de seis marchas, que só veio nos dois últimos anos, a sexta marcha na M5, né, 94 e 95, a gente teve o câmbio de seis marchas, basicamente um overdrive aqui, né, mas enfim, um dos motivos de eu ter comprado esse carro, né, e aí a gente fala dos instrumentos, né, que nesse carro ele tinha esse fundo laranja aqui, e os ponteiros vermelhos da M, né, esse aqui ele tinha um tanque estendido, um tanque de 90 litros, que era um tanque para viagem, né, para você ter um rendimento maior, que vinha só na M5, o velocímetro ia até 300 km por hora, todo mundo entrava no carro, nossa, vai até 300 km por hora, você já chegou lá, e eu falei, pra quê, né, aí a gente pegava aqui, o corte de giro desse motor é de 7,200, mais ou menos, 7,400, né, girava bem até para um 6 em linha, com pistões tão grandes assim, né, aí aqui embaixo eu ficava sempre olhando, eu sempre olho até hoje, né, que é o relógio de temperatura de óleo, a gente evita passar aqui das 4 mil rotações, assim que o óleo começa a chegar nos 90 graus, que é uma temperatura de funcionamento, aí você vai e trabalha em plena carga, né, aqui um dos problemas desse carro, que sempre foi desde o início, né, ele sempre teve uma suspensão porcaria, principalmente os amortecedores traseiros, com esse sistema de EDC, com o Electronic Damping Control, que é o sistema de rigidez adaptativa, né, ou no modo adaptativo, ou no modo esporte, que é tudo duro, né, já mexi duas vezes nesse sistema, hoje, hoje, assim, com os opcionais que a gente tem de peças no mercado, a ideia seria eliminar esse sistema, vamos falar um pouquinho melhor desse carro, vamos ligar, vamos botar ele para a rua, vamos falar um pouco da dinâmica, e como é que está esse carro, porque, ó, dá uma olhada nisso aqui, eu deixei de usar esse carro, e começam a surgir coisas que eu não concordo, mas, vamos para a rua, vamos falar um pouquinho da M5 na prática. Então, que nem eu falei, faz alguns, mais de ano, vai, que eu não dirijo esse carro, mas faz alguns anos que eu não, realmente não, eu particularmente não cuido desse carro, vamos ver como é que ele está, eu tenho bastante memória muscular aqui, mas, já estou vendo algumas coisas aqui, que, não estão muito legais, não, vamos lá, falando primeiro do próprio tambulador, dá uma olhada na folga do tambulador, esse tambulador, quando eu montei ele, na recuperação do carro, eu fiz uma modificação na haste, na buchinha, tentando imitar uma solução de tambulador mais esportivo, que vende para esse carro lá fora, mas, deu para ver que isso não durou muito tempo, e na verdade está pior do que estava antes, né, muito jogo para engatar a marcha, isso daqui, isso aqui é um dos pontos de contato, de interface humana com o carro, que está estragando tudo, nossa, está muito ruim na verdade, aí, outra coisa que já, oh, oh, cabo do acelerador, cabo do acelerador, vamos ver como é que está os freios, é, está freando bem ainda, cabo do acelerador, aqui é tapete, vamos resolver isso aqui, pronto, é, vamos ver se era isso, deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí, é, tem alguma folga no mecanismo aqui ainda, uma coisa que está estranha no acelerador, não era assim não, agora eu não sei se eu vou conseguir encher o motor, do jeito que, esse motor ele tem um ronco, ali a partir dos 4,5, fecha a válvula de ressonância, dentro do coletor ali, do pleno, é um pleno de alumínio, e, nossa, vem uma ressonância, e junto disso vem também uma entrega de torque, assim, que é o, é o ápice do carro, é, é, é a parte mais legal, é um ronco de 6 em linha, metalizado. Agora, é, o cabo ele, o cabo está estranho, parece que ele está pegando, mas, posso dizer que a saúde do motor está, está boa, não está falhando, não está hesitando, nada mal para todo esse tempo, sem atenção, sem carinho, é, tem um pequeno jogo na traseira, está vendo a suspensão, alguma bucha, quando, quando dá aquela patada, solta a embreagem, o carro dá um tranquinho, volante, vamos ver o volante, como é que está, parece que está desalinhado, tá, estou começando a andar de novo com ele, cara, o carro não está ruim não, velho, não está bom também, mas, o motor está, está feliz, está risco, já é o suficiente para passar do 100 ali, vamos por aqui, vamos por aqui, ó, caralho, é isso, nossa, a suspensão está horrível, e o volante definitivamente desalinhado, dá uma olhada, os detalhes, esse carro, ele tem uma, sempre teve uma folguinha na caixa, uma caixa de bola recirculadora, com uma cremalheira assim, de uns quatro dentes só, aquelas caixas mais pequenas, aí tem um tirante, os bracinhos, dos terminais ali, para fazer o ajuste de alinhamento, tem uma folga na caixa, sempre teve, o volante também está desalinhado, enfim, folga, folga no trambulador, folga na caixa, folga no pedal de acelerador, e ainda assim, o carro é gostoso de tocar, falando dessa parte, talvez foi isso que me fez, me apaixonar desse carro, o carro ainda está ligeiro, nossa, a suspensão traseira está horrível, está dançando os pneus também, pneu de 2005, vamos fazer quase que, o quê? 2005 quase, vamos fazer 20 anos, daqui a dois anos faz 20 anos, isso também influencia bastante, mas nossa, a traseira, a suspensão desse carro, que sempre foi, sempre foi uma tristeza, esse carro sempre teve uma suspensão meio seca na traseira, eu fiz duas vezes os amortecedores desse carro, com pouca esperança, diga-se de passagem, mas era o que tinha na época, e aí hoje em dia, nós temos, opções de coil overs, assim, que eliminam esse sistema aqui do EDC, que nem eu te falei, dois modos, um é de sistema programável, com três acelerômetros, típico de época, sistema da Bug, se eu não me engano, é o mesmo sistema que a gente encontra, numa 360 Modena, nos acelerômetros, para pegar a inclinação da carroceria, aceleração e firmar os amortecedores, esse aqui ele tem duas solenóides, parrudas, assim, e, ah, é isso, ó, imagina, hoje em dia isso aqui talvez não impressiona tanto, mas para a época, era, ah, era, era um carro fora da curva, e tanto que ele saiu da curva, e virou de ponta cabeça, mas, enfim, aí esses amortecedores nunca foram o ápice do carro, eu já andei, depois de todo esse tempo, pelo menos tem umas, umas 3 M5 E34 hoje, que eu fiz uma manutenção mais íntima, de longo prazo, duas delas não estão com esse problema, que eu sempre tive desde o início, nesse carro, os amortecedores, e aqui seria talvez um ponto para, para, melhoria, esse urro, esse é o urro, que carro gostoso, cara, como ele veste bem, mesmo com a suspeição, com todas essas folgas, ainda é um carro que tem um potencial, cara, esse carro merece um trato, esse carro merece uma atenção, quem sabe é um projeto, Arthurzinho, primeiro performance, primeiro resolver essa folga no trambulador, tirar essa folga da caixa, dar uma revisada na suspensão, deve ter um monte de bucha ressecada aí, pneus a gente resolveu, os amortecedores a gente, talvez trabalharia com, uns coil overs, precisa fazer uma solda, na parte da manga de eixo, porque esse amortecedor, é um sistema mais antigo, de cartucho e tal, mas aí quando vem com o EDC, não tem o cartucho, porque é tudo, na manga ali, mas dá para fazer, coil over, trambulador, folga, trocar o cabo do acelerador, tirar aquele negócio, que é o que deve estar prendendo, o acelerador não tinha esse, tem um caroço aqui no acelerador, você pisa, e estético também, certo? dá uma olhada nos bancos, tira essas besteiras que tem aqui, resolve talvez a questão das portas, e uma restauração externa geral, uma repintura, talvez o pessoal lá do clube, pode escolher, o pessoal do paddock da Vanguard, pode escolher a cor do carro, Cosmos Schwartz, Carbon Schwartz, aquele preto azulado, daquela M5 E39, que a gente gravou aqui, ou quem sabe o Interlagos Blue, Interlagos Blue, então vamos lá, estamos gravando o vídeo de última hora, estou começando a passar as impressões, de um carro que eu tenho muita intimidade, mas que eu não dirijo há algum tempo, vários pontos para resolver, preciso dar uma olhada nessa parte elétrica, dar uma olhada por que, mas tudo isso pode ser um conteúdo, só que eu preciso saber se você gosta desse tipo de conteúdo, porque não é muito a prática do canal, mas talvez um projeto de restauração, preciso saber o que você acha disso, deixa aí nos comentários, e a curtida também, se você deixar a curtida, e esse vídeo tiver uma taxa de curtidas fora do normal, fora da curva, a gente vai tocar e vai envolver bastante investimento aqui, mas a gente compartilha isso com vocês, quem sabe, ela merece, mas eu quero saber o que você acha, então deixa aí nos comentários, então é isso senhores, esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e essa M5 é minha, eu sou o Guilherme, eu sou o Guilherme, O que é isso?